E aí, meus benzinhos, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje, continuação, né? Hoje. Continuação do último vídeo que eu falei pra vocês, já tivemos alta, tudo certinho. Clóizinha tá aqui, estamos indo pra casa, então eu quero muito gravar a reação da Mel, como é que vai ser. Com certeza ela vai vir toda afobada pra cima de mim, mas aí depois a gente entra com a Clói pra ela conhecer e aí eu vou gravar pra vocês, tá? Já deixa bastante like, se inscreve no canal também, pra fazer parte aí da nossa família, da nossa rotina agora que vai dar uma grande mudada, né? E também lá no Instagram, tá sempre na descrição do vídeo, tá? Passando pra vocês também aqui na telinha. E é isso, bora lá pra mais um vídeo. Nós estamos indo agora lá na farmácia, porque tem bastante remédios pra comprar pra mim, tem vitamina pra Clói, tem o leitinho, a fórmula dela, que é pra dar também. Então, nós vamos comprar tudo certinho. Eu não vou sair do carro, mas o Joe vai e aí ele pega tudo que precisa lá. Eu vou mostrar pra vocês como ela tá aqui. Eu esqueci de gravar pra vocês o lookinho dela, gente. Porque tava tão corridinho ali, mas a minha princesa tá aqui, ó. Pleníssima, mimindo, tão linda. Meu Deus do céu. Eu nem coloquei muito isso aqui não, porque a gente tá muito calor, tá vafado. Então eu não coloquei muita coisa aqui. Mas é isso, uma princesa mais linda, mãe. E vamos pra casa. Joe já parou aqui na farmácia? Nós estamos aqui, ó. Princesinha. Ficou um aqui dentro. Parece que eu tô de cinco meses, mas tudo bem. É isso. E olha isso, que coisa mais linda. Meu Deus do céu, princesa. E, gente, tá bem abafado, bem abafado. Eu preciso dar banho nela de... Dar banho de sol nela. Porque ela tá um pouquinho amarelinha, sabe? Como se fosse ter icterícia. Conversei com o médico. O médico disse pra eu ficar tranquila. Só se caso ela ficasse com o olhinho amarelado, alguma coisa do tipo. Era pra eu ir lá pro hospital. Mas, enquanto isso, eu preciso dar banho de sol nela. Então, vou dar o banho de sol, tudo bonitinho. E ir acompanhando, né? Ficar de olho em tudo certinho. Pra caso precisar, a gente leva ela. Mas vai precisar não. Se Deus quiser, não vai precisar não. Mas só tomar banho de sol e vai resolver. E é isso, gente. Tô cansada. Tô um pouquinho cansada. Mas é isso. Tamo bem perto de casa aqui. A farmácia é perto de casa. Porque eu falei, não, não vamos muito longe também, né? Mas tamo na farmácia próxima à nossa casa aqui. E já já estamos em casa com a princesinha. E... Tô um pouquinho ansiosa. Saudade da Mel. Uma saudade danada dela. E tô um pouquinho ansiosa já pra começar essa rotina aí em casa mesmo, sabe? Mas muito feliz. Nossa, muito feliz. Muito, muito, muito feliz. E ela é perfeita demais, gente. Meu Deus, meu coração não aguenta essa menina. Não aguenta, mãe. Não aguenta. Oi, minha princesa. Oi, minha princesa. Oi, mãe. Eu tenho que ir devagar. Ai, meu Deus. Calma, deixa a mamãe... Deixa a mamãe colocar aqui. Cadê a minha... Ai, cuidado, cuidado. Calma. Calma, senão não pode pular. Vem cá. Ela já quer ver. Oi, viu? Ai, amor. Falou que depois a Tamara sobe aqui. Ei, olha lá. Olha quem já tá aqui. Ai, meu Deus. Vamos, amor, entra. Entra pra poder. Vamos lá, vem. Entra. Devagar, amor. Vem, mãe. Vem, filha. Vem. Aqui. Calma, calma. Calma, calma. Devagar, devagar. Devagar, devagar, cheira. Quem é, mãe? Tem que ser devagar. Ela ainda tá muito afobada, a vida. Calma aí. Tem que tomar cuidado. Calma, calma, calma. Calma. Olha, neném. Pronto. Meu Deus do céu. Peraí, deixa ela se acalmar um pouco. Olha, olha. Meu Deus. Calma, amor. Vem, filha. Vem conhecer aqui, irmãzinha. Peraí, gente. Deixa eu comer. Oh, meu Deus. Vem cá. Isso. Pode cheirar. É, neném. Meu Deus. Oh, amor. Oh, meu Deus. Que alegria, mãe. Ai, meu Deus. Ai, gente. Chegamos em casa. Deixar a Mel se acalmar um pouquinho, que ela tá, tipo, super eufórica, querendo pular em cima. Deixar ela se acalmar um pouco, pra ela poder depois estirar a irmãzinha com mais calma. Estamos em casa, né, amor? Sim. Graças a Deus. Com certeza. Com a nossa godinha. E é isso. Vamos agora se instalar aqui. Respirar um pouco. Depois eu volto com vocês, tá? E vamos apresentar o quartinho pra princesa. Meu Deus, filha. Olha o seu quartinho, filha. Olha o seu aconchego. Ai, meu Deus, mãe. Que delícia. Que delícia. A Mel tá atrás. Fica aí, filha. Você não entra, não. Olha o seu lugar de tomar banho. Seu lugar de tomar banho. É. Que inclusive vai tomar um banho já, já. Isso. Aqui o seu lugar de dormir. Ali o seu lugar de ficar roupas. Olha eu, gravidinha ainda. Aqui é da tua mãe. Tá aqui só eu não tenho espaço. Meu e dela. Não, porque depois ela vai tirar daqui e botar um baúzão cheio de brinquedo. Ah, sim. Então, não é dela. Olha o tanto de sapatinho que você tem. É isso. E ela vai tomar banho já, já. Porque não demos banho nela, né, vida? Porque ela precisou fazer aquele teste do pezinho, né? E aí eles pediram pra não dar banho. Pra o pezinho dela não ficar gelado. Aí eu vou dar um banho nela agora. Agora são... É mais de uma hora, né? Já é. Já é mais de duas, né? Eu acho que é duas, é. Vai dar duas. Vai dar duas horas, então... É isso, gente. Vou cuidar aqui pra dar um banho nela. E... Qualquer coisa eu gravo banho pra vocês. Olha, meu amor. A gente preparou com tanto amor o seu quartinho. Cadê o papai com essa água, meu Deus? Que demora do papai. Que demora do papai? Vou pegar minha água, gente. Eu quero meu dedê. Eu quero meu dedê. Eu quero meu dedê. Eu tô aqui no restinho de sol que tem com ela. Mas o banho que é pra dar de sol nela tem que ser com ela sem roupinha. Só que toda hora tá chovendo e parando com nuvem, sabe? Cobrindo. Não adianta eu ficar colocando e tirando a roupinha dela. Aí amanhã de manhã que eu vou dar um banho de sol melhor. Mas eu tô aproveitando pra pegar esse um pouquinho aqui, ó. Bem gostosinho nela. E já tem nuvem ali se aproximando. Coloquei as roupas dela pra bater, pra lavar, né? Do que a gente veio do hospital. E olha isso. Que gostosa. Que a gente veio do hospital. Jo já também limpou a casa. Já fez um monte de coisa. Cansadíssimo, né, vida? A gente tá bem cansado. Vamos agora tomar um banho, relaxar e sossegar. Então, eu vou finalizando esse vídeo aqui pra vocês, tá bom? Ficou curtinho esse. Mas era mais pra mostrar a reação da Mel. E a gente aqui em casa. A gente ainda tá... Vai ser uma grande adaptação agora, né? Com o recém-nascido. Então, tem isso de adaptação. Ela querendo rir. Ela ama carinho, gente. Assim... Tem toda uma adaptação pra gente. Tem também a questão do emocional. Que é bem complicado. Tudo... Tudo é fogo. Mas... Serão dias que... Um dia de cada vez, né? Pra gente poder aproveitar aí. Então, amanhã eu vou dar um banho de sol nela mais digno. Agora eu nem vou tirar a roupinha dela. Porque esse sol tá complicado, né, amor? Uma hora chove, outra hora para. E aí a bichinha vai ficar com frio. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixa bastante like. Se inscreve no canal. Você que ainda não é inscrito. Pra fazer parte da nossa família. Com a nossa nova pessoinha em casa, né? E... É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado mesmo. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Um beijo enorme. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Deu pra pegar um pouquinho do sol, ó? Aproveitamos pra tirar rapidinho a roupinha dela. E aí, até agora nada de novo encobrindo o sol. A gente aproveitou. Eu fiquei um pouco aí. Agora o sol tá subindo muito e eu não alcanço. Aí o Diogo ficou com ela. Mas amanhã eu consigo tomar... Dar um banho de sol nela melhor. Com o corpinho todo. Tudo certinho. Mas eu já tinha finalizado o vídeo. Mas eu voltei a gravar esse pedacinho pra vocês. E depois tem a finalização. É isso. Beijo, titias! Tchau! Tchau! Obrigado.